E aí galera, tamo de volta com o Pixel Mojoto, e hoje a gente vai continuar a nossa aventura, e no último episódio a gente chegou nessa cidade aqui, e literalmente os pokémons lendários apareceram. Os cães lendários apareceram aqui na minha frente, e a gente literalmente despertou eles. Como a gente pode ver nessas conquistas aqui ó, Beasts Awoken, e a gente literalmente acordou eles, então quer dizer que talvez eles apareçam daqui pra frente. E hoje basicamente eu quero fazer algumas coisas, primeiramente eu quero evoluir alguns pokémons meus, como por exemplo o Togepi, que eu só vou precisar dar um Haricange pra ele agora que ele vai evoluir. Exatamente, eu já fiz tudo certinho pra gente fazer todas as evoluções hoje pessoal, e beleza ó, conseguimos nosso Togepi, e ele já aprendeu aqui até um ataque decente, que é o Fairy Negócio. E depois disso é só eu dar a Shine Stone pra ele virar um Togekiss. E aí de caneco já conseguimos deixar um pokémon nosso no último estágio pessoal, inclusive ele aprendeu a Slash, que é um ataque muito bom pra ele. Nosso único problema é que ele é adamante, então ele tá diminuindo o especial ataque dele. A gente tem o nosso Growleaf e o nosso Eevee, que esses dois aqui a gente ainda não pode evoluir, porém eu tenho uma ideia de como é que a gente vai evoluir eles. Só que eu vou ter que voltar lá na cidade inicial, e o Growleaf a gente vai precisar de uma pedra, e eu esqueci de comprar, exatamente, eu simplesmente esqueci de comprar ela. Ó, aqui seria um bom lugar pra gente chupar o nosso Croconal, porque galera, o líder de nada ele tem simplesmente um Gengar, muito forte velho. Eu fiz um teste contra ele, e ele simplesmente me destruiu velho, eu não tive nem como fazer nada. Então bora fazer o caminho de volta lá pra Gondryhod, pra gente conseguir pegar a Firestone, que vai ser o que vai fazer a gente evoluir o nosso Growleaf. Porque eu quero muito usar um Arcanine, pessoal. Pra quem não sabe, o Arcanine é um dos meus pokémons favoritos aqui no jogo. Só ver onde é que a gente tá, eu preciso voltar. Não, aqui é Ruins of Health, é pelo outro caminho. Inclusive, pessoal, eu queria que vocês comentassem, pique seu monjotô aí, pra apoiar a série. E também deixa o feedback do que você tá achando da série. Eu vi que tem um pessoal que tá jogando o jogo e tá curtindo muito o mapa, então compartilhem aí comigo o que é que vocês estão, como tá indo a aventura de vocês aí no mapa. Sempre ficando ligado, pessoal, nos nossos arredores, porque pode aparecer um Shine. Pra quem não sabe, quando aparece um Shine... Como assim, cara? O que o Raikou tá fazendo aqui, velho? Eu nem tenho um Poké-Bola pra capturar você, Raikou. Eu nem tenho como tentar capturar ele, cara. Vamos reconstruir essa Poké-Bola aqui? Eu nem tenho como tentar capturar o Raikou, cara. Tanta hora pra ele aparecer, ele vai aparecer agora. É, a gente não consegue capturar ele ainda, pessoal. Literalmente não. Mas, caramba, ele simplesmente pulou na gente, velho. Pra vocês verem o quão bem feito esse mapa é, velho. Literalmente, os lendários que a gente tá falando, eles aparecem em diferentes partes do jogo. O Raikou é um deles, ele sempre vai aparecer no meio da nossa aventura e vai dar meio que dar um susto na gente. Até a gente conseguir capturar ele. Por enquanto, a gente literalmente não vai conseguir. A gente tá muito fraco. Porém, a gente ainda vai ficar mais forte e vai capturar ele. E eu quero conseguir completar, talvez, o Pokédex dessa geração aqui. Que é um total de mais ou menos de 500 Pokémons, pessoal. É quase a metade do que a gente tem atualmente, que já beira os mil. Então, ó, chega aqui em Golden Mode, o nosso objetivo é ali em cima. Aquele prédio ali. Vamos chegar aqui. E agora eu só preciso vir aqui no que andar eu preciso e no andar 6. Chegamos no andar 6. E agora eu só preciso vir aqui nesse carinha aqui, que ele vai me vender uma Firestone. E com a Firestone, a gente vai conseguir evoluir o nosso Glow Leaf. Que vai virar um belíssimo Arcanine muito louco, velho. Que é um dos meus Pokémons favoritos, velho. Eu curto muito ele. O único problema é que o Arcanine, ele não aprende muitos movimentos. Então, a gente vai penar um pouco pra deixar ele mais forte. Então, eu queria ver se aqui tem TMs. E tem, aqui no andar 5. Chegamos aqui no andar 5 e bora dar uma olhada nas TMs. Infelizmente, ele não tem muito TMs, que seria bom pra gente, cara. Talvez o Focus Blast seria interessante pro nosso Togekiss. Então, bora ensinar pra ele. Não, ele não pode aprender. Cara, o Togekiss não aprende Focus Blast, cara. Caramba, minha vida foi uma mentira, velho. Mas, ó, eu consigo vender pelo mesmo preço? Consigo vender pelo mesmo preço. Então, eu posso vender. Então, eu posso tentar ensinar pro Togekiss de novo? Aí, eu ensino pro Togekiss. Aí, eu vendo. Aí, eu desvendo. Aí, eu chego aqui. Aí, o que eu quero aprender a ensinar aqui, pessoal? Vou ensinar Fire Blast pra Canine também. Aí, eu chego aqui no Fire Blast dele. Ensino Fire Blast e vendo. É, galera. É assim que se faz. Inclusive, eu vou aprender Light Screen. Esse ataque aqui vai ser muito importante pra nossa estratégia, pessoal. Eu acho que o Eevee aprende esse ataque, não? Não, ele não aprende. Então, vai ser no Togekiss mesmo. É... O que eu posso tirar aqui? Posso tirar o Fire Wind, vai. Aí, eu vendo. E aí, a gente não gastou dinheiro nenhum. Sem presente, cara. É... Eu acho que de ataque bom que eu iria precisar aqui seria só isso. Mas daria pra gente ensinar Blizzard pro nosso Proconauta, né? Ah, eu vou colocar um Blizzard. Nossa, mas eu tirei o ataque de água dele, né? É, eu fiz uma burrada aqui. Mas eu acho que, por enquanto, tá certo. Eu meio que quebrei a Matrix do jogo aqui. Espero que eu não sempre seja penalizado por causa disso. Oh, tem a Battle Collection. Vamos dar uma olhada aqui na Battle Collection, pessoal? Porque pode ser que tenha algo interessante aqui pra gente, véi. Não, não tem nada, não. Essa aqui é a Battle Collection, véi. Olha aqui uma coisa. É só aquilo ali mesmo. Deixa eu dar uma olhada no segundo andar aqui, que é a Trainer's Floor. Não, aqui é a mesma que a gente já tava, né? Aí, agora sim. Vamos dar uma olhada aqui. Ele só vende Pokébola mesmo, né? Hum, ele vende Ultra Ball, cara. Ultra Ball vai ser um pouco interessante, principalmente por causa do Raikou, cara. Eu tenho uma estratégia muito boa pra gente conseguir derrotar o Raikou, pessoal. Mas, por enquanto, a gente ainda não vai conseguir. Então, agora que eu fiz todos esses preparativos aqui, a gente pode voltar pro ginásio, né? Obviamente, porque a gente tem que passar dos ginásios aqui pra gente continuar no jogo, cara. Então, bora voltar lá pra cidade. Será que o Raikou ainda tá ali? O Raikou, ele aparece em diferentes lugares aqui do mapa, pessoal. Aleatoriamente. Até a gente capturar ele. Ele só vai parar de aparecer quando a gente capturar ele. Ou derrotar ele. No caso, eu não quero derrotar ele ainda não. Quero capturar ele, obviamente. E, basicamente, ele fica fugindo, cara. Então, não adianta entrar em batalha com ele, que ele vai sempre usar ali um ataque e vai fugir. Não tem que ficar esperto. Só que eu tenho uma estratégia muito boa pra gente conseguir fazer isso. Então, bora aproveitar pra gente voltar lá pra cidade. E a gente também vai precisar evoluir nossos Pokémons. A gente tá bem abaixo do normal. A gente realmente precisa ficar mais forte aqui na série, pessoal. Vou aproveitar que aqui, se não me engano, spawna bastante Drowls. Spawna muito Pidgey também. Eu acho que eu vou ficar aqui um tempinho, pessoal. Pra gente evoluir. Porque a gente tá bem fraquinho. E a gente precisa ficar bem mais forte, cara. Consideravelmente mais forte pra gente continuar aqui. Derrotei essa treinadora aqui. Ela deu bastante XP, na realidade, cara. Deu uma quantidade considerável de XP. Mas agora que foi de noite aqui, a gente vai literalmente tacar golpe pra todo lado. E aí, vamos evoluir bastante rápido, pessoal. Inclusive, tá expandindo esses Stunlers aqui. Eu consegui acertar eles. E o Stunler dá bastante XP, porque ele é um Pokémon de um estágio só, né? No caso. O problema do Firebrush é que ele erra, às vezes, né? Apesar de ser um golpe muito forte. Nossa, olha isso. Ficou com um de vida. E eu vou aproveitar pra fazer uma coisa que eu vi que vocês pediram muito, cara. Eu vou evoluir o nosso camaradinha Ivy. Como vocês podem ver aqui, a de noite, exatamente. Então, ele vai virar um belíssimo de um Umbreon. Primeiro, a gente vai ter que pegar aqui alguma quantidade de XP, obviamente, né? Nada é de graça. A gente vai ter que evoluir ele aqui um pouquinho. Vamos ver. E conseguimos. Nossa, ele ficou com muito pouco XP, velho. Faltou muito pouco pra ele evoluir, cara. Eu acho que a gente se for nesse Stunler aqui e trocar pro Arcanine, né? A gente já vai conseguir evoluir ele, cara. O Stunler aqui, talvez, a gente conseguiria evoluir ele, pessoal. Mesmo que não seja possível na geração que esse jogo foi feito, daria. Se a gente conseguisse, daria. Mas agora, sim, a gente aprendeu Babydoll Eyes se a gente quisesse usar um Zilvion. Mas não. Eu quero usar um Umbreon. Então, agora que ele tá evoluindo, ele vai virar um belíssimo de um Umbreon, pessoal. Exatamente. Um Umbreonzinho. Ele aprendeu Snark, que é um bom ataque, se eu mentirão. E agora, basicamente, eu vou ficar aqui um tempinho pra evoluir eles, pelo menos ali pro nível 20, 22. Todo mundo pra esse nível, eu acho que vai ficar de bom tamanho pra gente, pessoal. Então, bora lá, que eu tenho bastante trabalho pra gente fazer aqui, cara. São quatro Pokémons que vão ter que ficar no nível considerável. Ó, beleza, pessoal. Depois de um tempinho, já tá todo mundo curado. E já tá todo mundo no nível 22, 21 e 24. Que é um nível considerável pra gente tentar fazer o desafio. Finásio aqui. Eu acho, né? Eu acho que a gente não vai ter muito trabalho pra fazer isso aqui. Então, bora fazer aqui nossa primeira tentativa. Eu vou ter que fazer esse puzzle aqui, da Ponte Invisível. Já mostrei pra vocês no último episódio. Quando eu chegar lá do outro lado, com a magia da edição. E, boa, com a magia da edição, eu já tô aqui na frente. E, cara, a gente sabe que esse aqui é um ginásio do tipo fantasma. E que ele usa muito ataque especial. Então, eu vou começar com o meu Togekiss. Porque com o nosso Togekiss, eu vou colocar Light Screen. E pra quem não sabe, a Light Screen, ela vai deixar uma barreira que vai impedir... Vai diminuir os ataques de fogo de especial. Ou seja, vai dar muito suporte pra gente. O problema é que esse Ganger, ele usa a estratégia do Dream Eater com o Hypnosis. Que é uma estratégia muito filha da mãe, pessoal. Mas a gente pode ver que o nosso Light Screen tá fazendo efeito. A gente tá conseguindo brincar bastante. O problema é que o nosso Light Screen acabou. E agora tem um Ganger na nossa frente. Que é um Pokémon estúpido de forte. Pra variar, a batalha bugou. Então, eu vou ter que fazer tudo de novo. Vamos lá. Segunda tentativa aqui. Fazer a mesma coisa, cara. Vou dar Light Screen. Pra gente tomar menos dano. E vou dar um Fire Blast. Que vai derrotar o Gaius ali com Hit. Ou deveria derrotar com Hit, né? Boa. Consegui derrotar ele com Hit. Agora vem o Hypnosis do Ganger, né? Que vai me colocar pra dormir obviamente. Isso aqui. Até então, tá tudo certo. Nada mudou por enquanto. Ele vai dar Shadow Ball. Se eu acordasse, ia ser muito bom. Eu ia dar tipo um dano absurdo nele. Mas tá tranquilo. Não tá tudo acabado ainda não, pessoal. O que eu tenho aqui? Eu tenho o meu Umbreon. E o meu Umbreon, ele tá com Snore. O problema é que ele desabilitou o meu Snore, cara. Que filha da mãe. O Cursed Body dele desabilitou o meu Snore, véi. Que filha da mãe, cara. Então, o que que me resta aqui? É usar o nosso Umbreon puramente pra ferrar o Gengar dele. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar Sand de Ataque. Pra quem não sabe, diminuir a Curnace. Depois disso, ó. O nosso Snore voltou. Só que ele vai me colocar pra dormir de novo. Que filha da mãe, cara. E o Sand de Ataque simplesmente não diminuiu a cursa dele, parece, véi. Agora eu dei outro Sand de Ataque. Não é possível que ele vai conseguir me dar uma Hypnose de novo. Exatamente. Ele errou o Shadow Ball. E agora o especial ataque dele tá tipo muito ruim, pessoal. Exatamente. Ele errou tudo que ele tinha pra errar. E o último Pokémon dele é um Haunter. E errou o Hypnose também. E aqui eu vou dar outro Sand de Ataque nele. Porque eu quero garantir que eu vou conseguir ganhar esse aqui, cara. Ele até usou Curse. Mas agora tá muito... Muito tarde pra ele usar Curse, né, cara? A gente já levou o Gengar dele, que era o maior trabalho... E, pessoal, eu realmente olhei. E realmente ele tinha um Gengar no jogo. Eu não lembrava que ele tinha um Gengar. E, cara, ele tem mais um Haunter. Que filho da mãe, cara. Ele tem dois Haunters, véi. Aí, toma um Fringe. Ah, boa. Conseguimos derrotar mais um Ginásio aqui, pessoal. Tomara que ele dê Shadow Ball pra gente. Porque aí daria pra ensinar pro nosso Togekiss ou pro nosso Ambryon, véi. É, por algum motivo eu guardei a minha Bad, né? Ele deu Shadow Ball pra gente. Muito da hora, mano. Mano, esse ataque vai ser muito importante. Porque vai dar pra me ensinar ele tanto pro Ambryon, tanto pro Togekiss, se não me engano. Então vai ser, tipo, muito bom pra gente. Então, bora voltar, né? Ele tá falando umas baboseiras aí. Obviamente eu não vou ler tudo. Bora voltar aqui? Será que se eu cair eu volto lá do outro lado? Vamos ver. Ah, não. Eu volto aqui. Ah, eu volto aqui do outro lado. Tá certo. Haha. Muito boa, muito boa. Agora bora curar nossos Pokémons e continuar nossa aventura. E agora a gente vai ter que ir pra outra cidade. Vamos fazer o teste Drive aqui pra ver se a gente consegue ensinar o Shadow Ball. Bora tentar ensinar pro Togekiss. A gente consegue. Boa. Vamos ensinar pro Togekiss e bora ensinar pro Ambryon. Dois ataques muito bons pra eles, pessoal. Muito bons. Então vamos guardar isso aqui e pegar minhas insignias de volta. Vamos colocar ela aqui. E boa. A gente já tá com quatro insignias de dezesseis. Exatamente. Esse mapa tem dezesseis insignias, pessoal. Então agora não resta muita coisa se não continuar, né? E se não me engano, agora a gente tem que continuar do lado direito aqui. Por essa direção aqui. Vai levar a gente pra cidade de Marrogane. Só que o nosso caminho pra essa cidade vai ser bem cavernoso, vamos dizer assim. A gente vai ter que enfrentar uma caverna. E vocês sabem que eu não sou um grande fã de cavernas, né, pessoal? Então, o que eu vou fazer, cara? Eu vou usar Repel. Exatamente. Eu não quero ficar batalhando com todo o Pokémon que vier na minha frente, não. Eu vou usar um Repel aqui, Maroto. E vou passar por todo o Pokémon como se eles não fossem absolutamente nada na minha frente. Cara, eu fico impressionado. Oxi. Ah, o motivo a minha mãe comprou uma Lepa Berry pra mim e restaura a PP. Ah, né? Infelizmente, ela fez isso. Vamos subir aqui em cima. Cara, isso aqui é uma caverna bem cavernosa, né? Ela tem três andares, pelo visto. Chegamos aqui. E aqui em cima a gente deu toda essa volta. Pelo menos seja um item bom, né? Eu dei toda essa volta pra pegar um Eater. Que porcaria. Ah, não. Mas aqui tem XP, galera. Aqui tem XP, ó. XP líquida. XP líquida chamada Gobat. Caramba, mesmo com crítico deu muito pouco dano. Vamos dar um Ice Fang. Eu acho que o Ice Fang vai dar bem mais. Nossa, olha isso. Deu Frozen. Aqui vai ser um bom lugar pra poupar, na realidade, né? Conseguimos pegar bastante XP. Mas não, não. Meu foco não vai ficar aqui. Vamos descer pra cá. Aqui. E agora eu esqueci, cara. Eu vim dali ou vim daqui? Eu acho que eu vim daqui. Não, eu acho que eu vim de lá. Não, peraí. Eu vim daqui. Tá. Cara, esse é o problema de cavernas, velho. Eu sempre me perco. Não tem como. Não tem uma vez que eu entro numa caverna e eu não me perco. Pessoal, dá uma olhadinha aqui. Tá. Ali tem item, mas eu não... Obviamente eu não vou pegar, né? Dá uma olhadinha. Boa. Tem uma escadier. Vamos subir o escadier e chegamos em lugar nenhum. Vai variar. Mais um escadier e aqui tinha um item. Para que seja um item bom. Ah, uma outra boa, velho. Não tá tão ruim assim, não. Podia estar pior. Coisa que eu tô sentindo falta de Lucky Egg, cara. Eu queria muito um Lucky Egg. Queria ajudar. Nossa, velho. Será que vale a pena? Eu vou ter que dar uma volta por causa desse item. Tá, eu vou pegar. Não valeu a pena. Resumindo, não valeu a pena. Ah, não. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Porque esse carinha aqui eu não tinha visto ainda. Pode derrotar ele para conseguir uma XP? XP nunca é ruim. E ele também dá dinheirinhos para a gente, pessoal. E tinha uma escape rope, velho. Não tá tão ruim assim, não. Podia estar pior. Ah, e uma Max Potion também. Da hora. Vamos aqui pelo lado de novo. E eu cheguei em lugar nenhum. Vamos ver com o Sem Saída de novo, cara. Nossa, cara. Eu tenho... Eu estou expressando aqui todo o meu ódio a cavernas no Pokémon, velho. Cara, por quê? Tem mais um item aqui que é uma escape rope. É que eu não... Nossa, velho. Eu não aguardo a hora de usar essa escape rope, pessoal. Tá, ó. Não é por aqui, velho. Filha da mãe. Pessoal, eu vou usar uma escape rope aqui. E eu vou voltar para o início de novo. Mas agora eu vou tentar dar um caminho diferente. Esse caminho ali só me deu raiva. E não, não existe um caminho diferente. É só aquele caminho ali, velho. Mas como é que eu saio de lá, cara? A caverna, filha da mãe, velho. Ó, a gente foi por aqui. Tem esse caminho pela esquerda. Mas esse caminho pela esquerda a gente já viu já. Ah, não. Sério que essa ídara aqui? É, tem isso aqui. Eu não tinha visto essa parte ainda. Cara, tem um... Uh, até que eu prevoluo o High Horn. Bora. Vamos aqui, ó. Tem um carinha aqui. Ele tem um Seedra. Seedra é dragão? Não, acho que o Seedra é só água, já. O Seedra é só água. Então, o Blizzard... Nossa, ele me deu blitz com o negócio. Vou trocar aqui de Pokémon. Porque o nosso querido amigo do Ronaldo não vai conseguir dar dano naquele cara ali, não. Toguekiss que tá bem fortinho. Toguekiss não tá fraco, não, pessoal. Mesmo ele tendo pouco... Pouco especial ataque, né? Por causa da nature dele. Que a única coisa que ferra ele é justamente a nature. Ele ainda é um Pokémon muito forte. Bora subir por aqui. Eu sei que talvez por aquela direção ali eu já saia na saída, cara. Mas antes eu quero dar uma olhada aqui em cima. Não. É só um lugar pro quadro também. Não tem nada aqui, não. Descer. Descer por aqui. E aqui a gente vai sair do outro lado. Tem mais um. A caverna é gigantesca, hein? É isso? Ah, não. Eu tenho certeza que lá fora ela não é desse tamanho, velho. Tenho certeza, tá ligado? É alguma tecnologia, velho. Porque a caverna não é desse tamanho lá fora. A gente ainda tá com o Repel? Não. A gente tá dando sorte. Mesmo os cares não tá desafiando a gente. Bora só passar direto e... Boa, chegamos do outro lado, hein, rapaziada. A gente tava ali daquele lado ali. Chegamos desse outro lado. E aqui tem vários Mauryps. Bom Pokémon, né? Rape elétrico. Mega evolução. Deixa aí nos comentários se a gente deveria capturar uma Maury, pessoal. Ela já pulou em cima de mim, praticamente, né? Olha, a gente conseguiu o HM Strength. E chegamos aqui em Mahogain. A casa dos ninjas. Interessante, hein? Só que agora que eu lembrei de uma coisa, pessoal. Simplesmente esqueci de uma coisa. Então a gente vai ter que voltar lá pra cidade de... O Traca. O Traca? Eu esqueci o meu nome daquela cidade. Mas a gente vai ter que voltar pra lá rapidão. Eu esqueci uma coisa muito importante que eu tinha esquecido do último episódio. Ó, pra não ter que passar por toda aquela caverna ali... Nossa, eu não consigo montar no Arcanai, hein? Eu vou nadando aqui. Mesmo que seja meio que... Ah, não. Sai fora, pô. O cara é o fiscal aqui, velho. Não vai deixar eu passar. Eu vou nadando ali pra não ter que passar por toda aquela parte da caverna, pessoal. Porque tempo, tempo, como vocês sabem, demora, né? Pra bastante, pra bastante, pra fazer toda essa passe... Cara, ele me deu dois Poison Points seguido. As são as chances. Aí, consegui passar. Boa. Agora bora passar pelo ladinho. Ninguém tá me vendo. Tem um monte de Sea King e Goldinho aqui, mas ninguém tá me vendo. Tá nadando aqui do lado dos bichinhos. Ninguém tá vendo nada mesmo. Beleza, agora sim. Ué, peraí, a gente tá no lugar certo? O que é que a gente vai parar? Não, isso aqui definitivamente não é o lugar certo. Isso aqui é uma passagem secreta da caverna, velho. Eu acabei não vendo. Definitivamente eu não tinha visto isso aqui, cara. Definitivamente eu não tinha visto essa parte aqui. Mas como eu ainda não posso estar aqui, né? Eu só vou passar direto, cara. Tem um negócio com Cut aqui. Eu não posso estar aqui ainda não, pessoal. E aqui é com o Surf. Peraí, é uma Max Potion só. Ali é a entrada da caverna que eu tô falando. Ó, já curei meus Pokémons, pessoal. E basicamente o que eu esqueci aqui foi de derrotar a menina do Jotun, velho. Eu tinha esquecido completamente do Jotun dela. Era um Jotun absurdamente forte. Mas agora ele não vai dar nem trabalho pra gente. Quer dizer, ZK? Não, não ZK não. Com isso a gente conseguiu a última estrelinha. E agora a gente pode falar com esse Monge aqui. Ele vai dar um item pra gente, que eu não sei o que é. Ou eu sei. Não sei. Eu acho que eu sei. É, exatamente. Ele deu Surf pra gente. E com isso aqui, agora sim, a gente poderia fazer aquelas passagens ilícitas ali que a gente tava fazendo. Ó, agora a gente pode montar no Croconal e nadar. Literalmente lá no lugar que a gente tava indo. Então meio que eu já sabia. Por isso que eu tava nadando aqui, pessoal. Mas é bem mais rápido, ó. Então bora aproveitar aqui pra pegar esse item aqui. Que a gente não tinha pego antes, que era uma Super Potion. E usar o Cut aqui pra liberar essa passagem aqui. E basicamente só tem Apricorne. É, eu achando que é algo... Não, na realidade tem o item pra evoluir o Porygon, cara. Exatamente. O Porygon aí que tem um amigo meu aí que ele tá tendo uma... Uma briga aí pra conseguir o Porygon de novo. Deixa aí nos comentários quem é que tá com uma briga aí pra conseguir um Porygon, pessoal. Então agora sim a gente pode falar que a gente tá em Marrogane, definitivamente. E aqui na frente tem mais um Ginásio. Além, é claro, de um centro Pokémon que eu vou aproveitar pra curar meus Pokémons, obviamente. Então agora sim a gente pode continuar a nossa aventura. Certo de que a gente tá fazendo as coisas certas. Ué, falei certo duas vezes. Então tá duplamente certo.